porque o acordo de cessar fogo entre Israel e a jihad islâmica permitiu a reabertura da faixa de Gaza nesta segunda-feira após três dias de bombardeios que deixaram pelo menos 44 palestinos mortos após vários foguetes serem disparados contra Israel. O cientista político André Last está aqui com a gente para comentar esse cenário de tensão no Oriente Médio. André, muito boa tarde e já emendo minha pergunta. Qual foi o estopim para esse novo episódio de violência entre israelenses e palestinos? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Bom, algumas semanas atrás, Israel prendeu um dos líderes desse grupo de jihad islâmica palestino na Cisjordânia. Ele estava planejando fazer vários atentados contra civis israelenses dentro do território de Israel, lembrando que no começo do ano tiveram quatro atentados que mataram mais de 20 civis israelenses. A prisão dele fez com que a liderança do grupo na faixa de Gaza começasse a planejar mais de 15 atentados com a utilização de mísseis antitanques e, portanto, se transformou em uma bomba-relógio. Israel teve que fechar as estradas e as comunidades, as estradas que levavam as comunidades israelenses no sul do país perto da faixa de Gaza, porque poderia ser vista essas pessoas, os ônibus, ônibus escolares, edificações, através da fronteira para poder proteger a vida desses civis. E aí, a partir do momento desse fechamento, Israel enviou várias informações e pedidos diplomáticos através do Egito para avisar os grupos terroristas na faixa de Gaza de que não seria sustentável essa situação de fechamento, que eles precisariam cancelar a ordem desses ataques. Eles não cancelaram. Israel, então, efetuou um ataque preventivo eliminando o líder da jihad islâmica no norte da faixa de Gaza. E a morte dele gerou um ataque da jihad islâmica com centenas de foguetes desgovernados contra civis israelenses. Então, aí, Israel respondeu a esses ataques destruindo alvos específicos da jihad islâmica no território palestino, incluindo também a eliminação de dezenas de outros líderes deste grupo terrorista. A gente já acompanhou essa interrupção dessa briga em alguns momentos, André. Nesse momento, qual é a expectativa de duração desse cessar-fogo que está sendo mediado pelo Egito? Nunca se sabe. O cessar-fogo que nós conhecemos aqui no Ocidente são respeitados por países democráticos, mas grupos terroristas não têm muito interesse em respeitar cessar-fogo quando não é do interesse deles. Obviamente, o que aconteceu nos últimos três dias foi um duro golpe para a jihad islâmica. Israel devolveu a dissuação. Realmente, o grupo foi feito algo diferente dessa vez. Israel atacou única e exclusivamente o grupo jihad islâmica. O Hamas, que é o outro grupo que domina a região, que é mais forte, mais poderoso, e que a jihad islâmica não entrou nas hostilidades, não foi atacado por Israel. Isso provou também, primeiro um, a diferença de poder de fogo entre o Hamas e a jihad islâmica e, obviamente, colocou a jihad islâmica em uma situação bem desconfortável politicamente dentro da política palestina. Então, a priori, existe aqui uma situação já controlada. O jihad islâmica não tinha mais como continuar nessa batalha com Israel. E também não é interessante para os israelenses continuar lutando uma guerra que, no fim das contas, não vai mudar o status quo. Esses grupos vão continuar controlando, infelizmente, a faixa de Gaza e colocando dois milhões de palestinos civis em perigo. André Laist, cientista político especializado em Oriente Médio, comentando justamente a tensão que envolve israelenses e palestinos aqui na programação da Jovem Pan News. Você continua acompanhando porque o André volta ao longo da programação. Obrigado, André. Obrigado a todos.